Olá aluno, olá aluna, seja bem-vindo ao Alphacom. Estamos de volta para continuar a nossa preparação direcionada para as carreiras fiscais com a disciplina administração pública. Agora nós vamos entrar em um novo tema chamado o paradigma do cliente na gestão pública. Portanto, chegou um momento de entender um pouco mais sobre um movimento muito importante que iniciou-se na Europa e que se espalhou pelo mundo inteiro e que, de certa forma, acabou influenciando a nossa nação. Afinal, já havia a necessidade da mudança de um novo paradigma, um novo modelo de administração pública que fosse capaz de combater a ineficiência burocrática, por isso nós verificamos a importância do gerencialismo, só que agora nós vamos estudar o gerencialismo verificando os seus três estágios. Tudo bem? Vamos então começar a perceber a questão do gerencialismo puro, do consumismo e também da orientação do serviço público, ou seja, esses três estágios que caracterizam o chamado novo gerencialismo. Espero que você aproveite, que você tire suas dúvidas sobre esse tema, que é muito cobrado em provas e que nós iremos conversar e elencar as principais características de cada um desses três estágios sobre o novo gerencialismo. Veja só o que eu preparei para a gente para a aula de hoje. Está aparecendo já na sua tela. O nosso tema é o paradigma do cliente na gestão pública e nós vamos falar sobre o managerialismo, o consumerism e também o public service orientation, tá? Esses são os três estágios do chamado novo gerencialismo ou nova administração pública, tá? Vamos lá. O novo gerencialismo ou nova administração pública, inclusive não se surpreenda se aparecer essas três letrinhas aqui, ó, porque isso quer dizer o novo gerencialismo, a nova administração pública, surge inicialmente na Europa, como resposta do Estado à crise econômica mundial. Havia necessidade de um novo direcionamento para a atuação dos Estados, que deveriam concentrar-se nas questões estratégicas para o bem comum e da necessidade de um novo modelo de administração capaz de atender às demandas dos cidadãos. Por exemplo, vale lembrar que no nosso país nós tivemos um modelo de administração que era autorreferida até certo ponto, que representava um modelo burocrático de administração pública, que até certo ponto funcionou em função das suas características, teve capacidade de combater as práticas patrimonialistas e fazer com que o Estado se organizasse. Porém, com o passar do tempo, as vantagens, né, que foram oriundas das características e das influências weberianas, acabou se transformando em disfunções da burocracia, tá? E o que acontece? A partir do momento em que um modelo apresenta problemas, apresenta mal funcionamento, surge a necessidade de adotar um novo modelo, um modelo capaz de atender a uma nova realidade e essa nova realidade era a satisfação das demandas dos cidadãos. Portanto, eis que surge o gerencialismo, né, que na verdade pode ser subdividido em três estágios, em três cenários. A princípio, o gerencialismo puro e simples, que é o que nós verificaremos daqui a pouco. Depois disso, a questão do consumismo, entendendo, né, o cidadão como um cliente do serviço público, da administração pública e posteriormente entendendo o cidadão como o titular da coisa pública, né, que é a visão que nós temos cada vez mais hoje em dia, a capacidade de participação do cidadão, de controle do cidadão, as questões de responsabilização dos agentes, transparência, a relação de accountability, né, então tudo isso faz parte hoje em dia da nossa realidade. E aí você consegue perceber, você consegue enxergar como a administração pública evoluiu desde a época do estado patrimonialista até chegarmos a esse cenário de novo gerencialismo ou nova gestão pública. Beleza? Voltando aí, o novo gerencialismo, na verdade, parei aqui, né, a administração pública, ela deve criar ações para atender efetivamente a todos os cidadãos, valorizando-os como clientes. Mas é aquilo, né, a administração pública, ela só começou a perceber um olhar para os cidadãos a partir do momento em que o gerencialismo foi adotado como modelo de administração, tá? O novo gerencialismo apresentou como principais resultados obtidos em nível mundial a redução do tamanho dos governos, a melhoria nos processos, a melhoria na eficácia e também a descentralização. Tudo isso representam características, né, do chamado gerencialismo, inclusive a redução do tamanho do tamanho do estado, né, a questão de privatizar, por exemplo, foi colocada exatamente lá no governo FHC, né, quando da implementação desse novo modelo de administração pública e de estratégias que deveriam ser adotadas para a retomada econômica do país, você teve lá o plano real e você teve também as privatizações e a leitura, né, que já tinha sido iniciada lá no governo Collor de enxugar o estado. Inclusive, até hoje a gente acaba escutando, né, com propostas de governo, essa insistência, né, do enxugamento do estado. Sabemos que isso acaba impactando nos nossos interesses, já que a gente vive, né, do concurso público, das oportunidades, enfim, não queremos terceirizações, queremos cada vez mais oportunidades, queremos um serviço público capaz de atender as necessidades do cidadão, gerando oportunidades, sendo sólido e capaz de mudar esse cenário de corrupção, de escândalos e temos a oportunidade de fazer isso, né. Além disso, apresentou o novo gerencialismo, como eu disse, três estágios e toda hora eles são cobrados em provas, tá? O managerialism, o consumerism e o public service orientation, tudo bem? E agora nós vamos verificar cada um desses estágios, observando as suas peculiaridades. Vamos então para o primeiro estágio, que foi o chamado managerialism, ou seja, a tradução dessa palavra representa o gerencialismo, que, pelas doutrinas, né, foi chamado de gerencialismo puro, ou seja, pura e simplesmente a ideia do gerencialismo. Portanto, esse primeiro estágio, vamos denominar assim, né, já que são três, esse primeiro estágio do novo gerencialismo, que também é chamado de gerencialismo puro, consiste na busca pela eficiência com redução de custos, ou seja, esse primeiro estágio, esse primeiro período, ele ficou marcado pela redução dos gastos públicos. Era um primeiro momento, né, redução dos gastos públicos. Afinal, quando você pensa na palavra eficiência, qual o significado de eficiência? Muito simples, eficiência está relacionada ao uso racional e econômico dos insumos, ou seja, fazer mais com menos, fazer as coisas direito, seguir métodos, tudo isso representa a eficiência, que naquele primeiro momento, que naquele primeiro estágio, foi caracterizado como a importância da redução dos gastos públicos, né, mas não pode esquecer, num primeiro momento também, houve a privatização. como uma das propostas, né, uma das saídas que foi encontrada naquela época pelo governo, tudo bem? também ficou marcado esse período, puxando aqui mais uma seta, pela redução de cargos públicos, né, ou seja, o enxugamento do Estado, redução de cargos públicos, e também pela definição dos objetivos, né, de cada setor do Estado. Lá no PDRAI você encontra isso. inclusive, acabei de me lembrar, voltando aqui à questão da eficiência, você tinha um foco naquele período, né, vou até colocar aqui de uma outra cor, você tinha um foco naquele período, no aumento da eficiência. E sendo mais claro, inclusive, ao que eu já citei, de que maneira eu consigo aumentar a eficiência? reduzindo custos e também custos com pessoal, inclusive, né, já que tínhamos a redução de cargos públicos. Beleza. Bom, aqui a princípio, o cidadão, isso é importante ressaltar, vou até colocar de uma outra cor, porque esse conceito é muito cobrado em provas. Se eu falo do primeiro estágio, se eu falo sobre o gerencialismo puro, é porque eu estou considerando a figura do cidadão como um mero contribuinte. Ou seja, no primeiro momento, o cidadão, ele é o financiador do Estado. Ou seja, ele é um pagador de impostos. Um tax payer. Beleza. Bom, inclusive, até dá, tá, até dá para as bancas e organizadores pegarem esse tema, esse assunto, e contextualizar a outro tema da administração pública que também é cobrado em provas. Por exemplo, a relação da convergência e diferença entre a gestão pública e a gestão privada. Vamos lá. A gestão pública, ela não foca na lucratividade. Quem foca na lucratividade é a gestão privada. Ou seja, as empresas privadas, elas dependem dos seus clientes para alcançar a sustentabilidade dos seus negócios. Já o cidadão, ele paga os seus impostos, mas o objetivo da gestão pública não é a lucratividade. Não é o foco na lucratividade. É lógico que a arrecadação é importante, mas não é o foco da gestão pública. O foco da gestão pública é no cidadão, na satisfação das suas necessidades. Só que nesse primeiro momento, o olhar era ainda voltado para o Estado, para redução dos custos, redução dos gastos, diminuição, enxugamento da estrutura administrativa. Então, nesse primeiro momento, o gerencialismo puro ainda não teve aquele olhar, como nós temos hoje em dia, sobre a importância do cidadão. O cidadão, ele tinha uma importância porque ele era considerado já um pagador de impostos, mas não é a única fonte de arrecadação. Vou dar um exemplo. Eu sou investidor. Existem outras maneiras que o governo possui para poder captar, arrecadar. Nós sabemos que os impostos é uma das maneiras, mas não é a única. Eu invisto no tesouro direto, é uma das formas de investimento. Eu também dou aula de educação financeira, então eu sei todas as possibilidades de investimento sobre renda fixa, renda variável e tal. E eu invisto uma parte do meu capital no tesouro direto. Tesouro direto, na verdade, fazendo até uma comparação, é você emprestar dinheiro para o governo. E o que o governo faz? Ele pega esse dinheiro que você empresta e ele acaba remunerando você a uma taxa que pode ser pré-fixada ou até mesmo depender de determinados índices, como IPCA, enfim, a taxa Selic e por aí vai. O que ocorre é o seguinte, é uma forma que o governo possui de conseguir captar, de conseguir arrecadar através do seu investimento. Tudo bem? Nós sabemos que o governo possui o seu próprio banco, que é o Tesouro Nacional, e que nós, que somos pessoas físicas, por exemplo, nós podemos investir no tesouro direto. Então, é diferente quando um banco privado, por exemplo, empresta dinheiro para o governo, porque aí não é mais tesouro direto, já passa a ser tesouro nacional. Mas, enfim, só para mostrar para você que não há uma dependência absoluta do governo em relação à arrecadação, embora os impostos representam uma potência para que o governo consiga arrecadar impostos que são pagos pelo cidadão. Mas aí, de onde pode surgir essa associação, esse alinhamento à outra parte da matéria? Muito simples, né? Quando a gente fala em gestão pública, a gente fala da figura do cidadão. Quando a gente fala da privada, a gente fala da figura do cliente. Cliente gera lucratividade para a privada. Cidadão, ele paga os seus impostos e a gestão pública arrecada. Mas não é o foco da gestão pública essa arrecadação. O foco da gestão pública está no cidadão para a satisfação das suas necessidades. Então, muitas vezes a banca troca os conceitos, né? Dizendo que o cidadão, ele paga pelos serviços públicos através do pagamento dos impostos, o que é uma verdade. E ele, muitas vezes, paga sem usar o serviço público. Por exemplo, eu poderia usar a saúde pública, eu poderia usar a educação pública. Mas, infelizmente, aonde eu moro não possui qualidade. Então, eu tenho que pagar uma saúde privada, uma educação privada para minha filha. E isso custa além do necessário. Porque se eu sou um pagador de impostos, eu deveria ter essa retribuição sendo prestado serviço com qualidade, com excelência, em função dos impostos que eu pago. E não são poucos, tá? Ou seja, aqui a gente começa a perceber uma certa insatisfação, parte de uma reflexão. A gente vivenciou, né? Até certo tempo, uma crise que impactou o mundo inteiro. Então, isso nos faz pensar e perceber como as coisas deveriam ser feitas. E que, infelizmente, não são. E os impactos acabam sendo em cima do cidadão, em cima da sociedade. Voltando aqui, já que você entendeu esse primeiro cenário do gerencialismo, né? Que é o gerencialismo puro, o primeiro estágio. Agora, nós vamos para o segundo estágio, que é o consumerism. O consumismo, ou seja, o consumismo, é o significado dessa palavra aqui, ó. A tradução é essa. Consumismo. Esse é o segundo estágio do novo gerencialismo. O consumismo, ele possui foco no cidadão-cliente, ou seja, ele começa a enxergar o cidadão, verificar o quanto é importante a satisfação das suas necessidades, entendendo que ele é um cliente da gestão pública, da administração pública, até porque o serviço público é destinado ao cidadão. Cidadão que paga os seus impostos e pode ser entendido como um cliente do serviço público, da administração pública. Ou seja, temos aqui o foco no cliente cidadão e também na qualidade, estrategicamente para a satisfação de suas necessidades. Se não há qualidade, não há como garantir a satisfação das necessidades do usuário, que nesse caso é o cidadão-cliente, assim chamado, tá? Bom, a busca nesse segundo momento é na melhoria da prestação de serviços, ou seja, a qualidade e também a efetividade dos serviços públicos. O importante é gerar um impacto, ou seja, um grau de satisfação. O serviço público precisa cumprir a sua missão, beleza? Tudo isso possui correlação com esse importante indicador que é o chamado efetividade, tá? Logo, nesse segundo momento, o foco é no cliente usuário e também na qualidade. Ou seja, aqui destaca-se, puxando uma setinha aqui para baixo, a efetividade das ações do Estado para alcançar a satisfação das necessidades do cliente cidadão. Por isso, o foco na qualidade para o alcance da satisfação das necessidades do cliente cidadão. Beleza? Podemos dizer também que essa qualidade se dá muito em função da descentralização quanto as decisões tomadas, né? Sabemos que quando há esse movimento de descentralização na tomada de decisão, o quanto otimiza o atendimento, o serviço em si fica mais célebre e isso agrada, satisfaz as necessidades também do cliente cidadão, tá? Então, a melhoria da qualidade também tem relação com a descentralização quanto as decisões que são tomadas. Beleza? E por fim, vamos para a nossa última etapa, o último cenário, o último estágio. que é Public Service Orientation, né? PSO, PSO, que representa orientação de serviço público. Esse é o nosso terceiro estágio do novo gerencialismo. Aqui, você insere a participação do cidadão. O cidadão agora se torna muito participativo. Um termo que ganha cada vez mais força e também da sociedade nas decisões públicas. Nós vamos estudar isso um pouco mais à frente. Nesse estágio, o cidadão é o titular da coisa pública. Ser cidadão traz consigo a noção de isonomia e também de bem comum. ou seja, para esse terceiro momento, podemos dizer que o cidadão ele passa a adotar uma postura mais ativa. ou seja, ele se mostra participativo, ele quer acompanhar e ele quer controlar aquilo que está sendo executado e que é destinado a ele, não é verdade? e aqui você passa a ter a importância do accountability e vamos estudar já já o que é o accountability, ou seja, a política de prestação de contas de responsabilização dos agentes, de responsabilização dos agentes, relaciona-se também a questão da transparência que também se associa ao accountability, e a importância já que o cidadão adota uma postura mais ativa o que nós podemos chamar de participação popular. beleza? Bom, chegamos ao final da nossa aula, espero que você tenha gostado e que tenha aproveitado para tirar as suas dúvidas, esses três estágios são bem cobrados em provas, portanto, muita atenção às principais características que definem cada um desses momentos, espero que você tenha gostado, bons estudos e até a próxima!